Nesse vídeo eu vou te dizer porque você ainda não começou a realizar todos os seus objetivos, todos os seus sonhos. Vem comigo! Fala galera, é o Vizaninho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui, vim dar um passeio, estou no meio da natureza como sempre, estou me reconectando, reconectando as minhas energias. A parada é a seguinte, eu vou dizer nesse vídeo porque você ainda tem dificuldade de realizar algumas coisas na sua vida, porque você ainda tem dificuldade de fazer com que alguns objetivos aconteçam para você. Fé é uma parada que, eu não busquei tradução, não busquei explicação para isso, isso é um negócio que eu estou falando aqui agora para vocês, mas fé é um lance que está ligado à certeza daquilo que não se vê. Tudo que você acredita, tudo que você faz, tudo que você quer realizar, que você ainda não tem, o grande lance é você ter fé, né? E fé é a certeza, olha só, fé é a certeza daquilo que não se vê. Mas calma aí, eu tenho fé que eu vou conquistar alguma coisa, eu tenho fé que eu vou ser feliz, eu tenho fé que eu vou ter uma casa, eu tenho fé que eu vou ter um carro, eu tenho fé que eu vou ter fazer passeios, eu tenho fé que eu vou ficar rico, eu não sei qual é a fé que você tem, eu tenho fé que eu vou ser curado, que eu vou ser, enfim, eu não sei. Qual é a certeza que você tem que ter na sua vida para você começar a realizar aquilo que você precisa. Mas eu sei que você precisa ter a certeza, e a certeza antecipada, o desejo antecipado, a intensidade, o sentimento que você coloca nisso de forma antecipada, é o que faz a parada acontecer. Então fé, certeza daquilo que não se vê. Mas pensa comigo, se eu fechar os meus olhos e começar a imaginar aquilo que eu quero para mim, tá? Começar a me ver saudável, começar a me ver nas minhas viagens, começar a me ver no meu carro, começar a me ver na minha casa, começar a me ver realizando os meus sonhos, num trabalho abençoado, enfim, eu não sei o que você quer. Você começa já a ter certeza, porque você começa a visualizar aquilo que você ainda não tem. E aí, você tem que vibrar no sentimento que, agora, essa visualização, essa sensação, esse sentimento positivo que eu estou tendo, se torna certeza. E a certeza me traz antecipado aquilo que eu ainda não vi, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, a certeza naquilo que você quer, a intensidade, o sentimento, a alegria, sabe? A vibração que você sente, quando você pensa nisso que você quer, quando você pensa nisso que você quer realizar. E se essa vibração faz com que o seu coração vibre, faz com que o seu coração queira isso arduamente, com toda a intensidade, você começa a perceber que você já tem isso. E quando você percebe que você já tem o que você quer, você começa a vibrar numa outra frequência. E aí, essa vibração vai começar a aproximar isso mais de você. Então, tenha fé. Tenha dentro do teu coração, dentro da sua mentalidade, dentro da sua vida, a certeza daquilo que você ainda não viu, mas que você tem certeza que vai acontecer. E quando surgirem momentos de incerteza, momentos de que você acha que não tem fé, momentos de que você acredita que pode dar tudo errado, eu quero que você perceba a sua vida. Até agora, tudo que você realizou, tudo que você fez, você ainda está aqui. E isso é a prova de que você é forte, tá? Isso é a prova de que você ainda consegue realizar muito mais. E a única coisa que você precisa, a partir de agora, para que comece a se materializar, aquilo que você precisa, é ter essa fé antecipada, tá? É ter essa certeza daquilo que você ainda não consegue ver a olho nu, que você ainda não consegue tocar. Mas se você fechar os seus olhos agora, e se imaginar, tá? Se imaginar, parece loucura, né? Mas faz essas experiências, tá? Se você começar a fechar os seus olhos agora, e se imaginar na casa dos sonhos, se imaginar no carro dos sonhos, com a pessoa dos sonhos, se imaginar com as suas dívidas pagas, se imaginar, visualizar, sentir, você começa a ver antecipado. E aí você começa a ter a certeza da vitória. E aí você começa a observar ao seu redor, todas as coisas. E você começa a valorizar essas coisas. E quando você valoriza, e quando você agradece, e quando você tem certeza antecipada, as coisas começam rapidamente a acontecer. Porque você mudou a sua energia. Toda vez que você pensa em algo que você quer realizar, mas que você ainda não conseguiu, e isso te traz uma tristeza, te traz um sentimento de é sempre assim, te traz um sentimento de eu não vou conseguir, a minha vida sempre foi assim, sempre vai ser assim, são experiências que eu tenho que passar, você não pega a responsabilidade pra você. E quando você tira a responsabilidade de você, certamente as coisas vão começar a sair do fluxo da realização, vão começar a sair da certeza, tá? Porque a única certeza que eu tenho é que eu tô vivo aqui. E a única certeza e domínio que eu tenho é que eu posso viver esse momento integramente, feliz, tá? E me imaginar. E sonhar. E ter um objetivo. Limpo, claro. Com a certeza de que eu vou realizar, de que eu já realizei, de que eu já conquistei. Quando eu tenho essa certeza, pode ter certeza que as outras coisas vão acontecer, tá? E o que você ainda não tem, e que você ainda, presta atenção, não tem, vai começar a se materializar, vai começar a se realizar, tá? E você vai ser muito feliz. Mas, você precisa, todas as manhãs, todas as noites, fechar os seus olhos, respirar fundo, visualizar os teus sonhos, visualizar os teus objetivos, visualizar aquilo que você quer pra você. e buscar dentro dessa visualização, o sentimento da certeza. E aí você pode até começar a dizer pra você mesmo, eu tenho certeza, se até hoje eu não conseguir, a partir de agora, tudo vai começar a se realizar, tudo vai começar a se materializar, porque eu mudei a minha forma de pensar, eu mudei o meu sentimento, eu mudei a minha vibração, e isso vai atrair, pra mim, aquilo que eu desejo. Vai começar a atrair, você vai começar a perceber situações, você vai começar a perceber pessoas, circunstâncias, que vão aproximar, muito mais ainda, você, daquilo que você quer. Acredita em mim, tá? Todas as noites, e todas as manhãs, antes de você levantar, antes de você fazer, o que você precisa fazer? A primeira coisa que você precisa fazer, é se conectar com você mesmo, se conectar com seus sonhos, se conectar com seus objetivos, e buscar isso, e aí sim, levantar, fazer o que você precisa fazer, e buscar isso, tá? Com toda a dignidade, com toda a força, com toda a energia, com toda a potência, com todo o respeito, para com Deus, para com o universo, para com as coisas, com toda a força, tá? Eu desejo pra vocês, eu desejo, muita certeza, daquilo que ainda você não viu, porque, a certeza daquilo que eu ainda não vi, me traz, a certeza de realizar, porque se eu, consigo imaginar, eu consigo realizar, tudo que você está vendo, ao seu redor agora, alguém, pensou um dia, alguém imaginou um dia, e se materializou, tá? Porque ele, foi fazer o que precisava ser feito, faça o que precisa ser feito, para que você conquiste, a vida dos seus sonhos, faça o que você, o que precisa ser feito, para você ser quem, você nasceu para ser, não negligencie, a sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde espiritual, tá? e busque, busque ter essa certeza, busque ter essa fé, busque ter essa intensidade, e faz o que eu te falei, todas as manhãs, levanta, conecta, o seu sentimento com seus sonhos, conecta a sua visualização com seus sonhos, conecta a sua certeza com seus sonhos, todas as manhãs, todas as noites, que vai começar a acontecer para você, tá? É isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, se inscreve no canal, deixa like aí, diz o que você achou nos comentários, e faz, porque você vai conseguir começar a realizar, tamo junto, valeu! Tchau!